Hoje nós divulgamos o decreto e o programa de volta às aulas para todos do Estado da Paraíba, que dá todos os detalhes, ou seja, todas as normas para a volta do sistema educacional na Paraíba, isso compreendendo a rede pública estadual, a rede pública municipal, a rede privada e as faculdades que privaram o que se diz do retorno à aula. Então, primeiro, é uma volta gradual, ou seja, que em dois anos nós vamos fazer esse retorno, isso estabelecido pelo que foi visto no inquérito psorológico, nós estamos em um processo de imunização e vamos discutir com todos os setores da comunidade estudantil, dos professores, órgãos de controle e como se dará essa volta. Primeiro, estabelecer a questão da volta dos 70-30 para o caso do ensino infantil e fundamental anos iniciais, o que é esse 70-30? Isso significa que a cada semana, ou seja, em dois dias, três horas de aula serão concedidas. A questão é das fases e das etapas. Iniciaremos com o retorno do ensino infantil e fundamental, fazendo toda essa questão da circulação dos 70-30 e dos 50% e, no final de 15 dias, faremos uma testagem em todas as redes, olhando a mostra da rede estadual, da rede municipal e da rede privada, para saber se podemos evoluir para fazer com que volte mais uma etapa, que seria os anos finais do fundamental. A mesma coisa faz na questão dos 70-30, 70 remoto, 30 presencial, 50% da turma, ou seja, três horas de aula duas vezes por semana. Pensamos no modelo para a escola estadual, que seria dois dias, segunda e terça, 50% de uma turma. Na quarta-feira, desinfecção, a outra turma ficaria remota. Na quarta-feira, toda a comunidade dessa turma remota, quinta e sexta, os outros 50%, também em três horas, fazendo com que o ciclo desse aluno, ele passaria mais do que cinco dias afastado. Se ele manifestasse qualquer sintoma gripal, ele não retornaria às aulas presenciais e as medidas seriam tomadas pelo comitê de crise da escola para ver o que faria nessa questão do isolamento com a turma do que ele fez parte. Fala também que conversaremos com os professores, com as famílias, como o próprio governador João Azevedo disse, isso tem que ter um diálogo, um plano de retomada lento e gradual e deixar sempre claro que se alguma intercorrência acontecer, que seja necessário, que faça com que algum dos números da pandemia seja modificado por essa volta, as redes serão paradas. Ou seja, o governo sempre preserva a questão da vida dos paraibanos e da vida de toda a nossa reina.